Bom, aqui a gente tem um canal vazio, né? Eu vou colocar aqui, abrir o piano roll. Essa parte aqui a gente constrói as melodias e também coloca a nossa escala musical. E pra quem não sabe, rapaziada, a escala musical é o que vai definir basicamente a emoção que você quer passar com a música, quais notas que você vai usar pra elas casarem harmonicamente. Então se você tem dificuldade até em composição, cara, isso vai ajudar bastante. Sem dificuldade nenhuma e você nem precisa dominar a escala musical porque o programa ele já dá pronto pra você. Eu vou mostrar como é que você faz isso aqui. Bota aqui em Stamp, que é nesse menuzinho aqui do piano roll, que é esse lugar que a gente tá. E bota aqui em Melodic Scales e Olho, que é a escala menor natural. Aí a gente clicou e ela já tá ativada aqui. Basta eu clicar em qualquer nota aqui, por exemplo, eu vou querer Sol. Então eu cliquei e já me deu aqui a escala completa. Se eu clicasse sem a escala ativada, como já não tá mais ativada, ele vai nota por nota, né? Mas não necessariamente dentro da escala. Eu vou selecionar, certo? Clicar e arrastar pro lado. Aqui eu acho que já tá o suficiente. Eu vou duplicar aqui. Acho que já tá também o suficiente aqui. E eu vou adicionar o meu primeiro instrumento aqui. Então eu vou clicar aqui nesse maisinho. E vou selecionar um plugin bem simples aqui pra não assustar vocês. FL Keys. Beleza? Se você tá iniciando, acho que é da hora você começar com um plugin mais simples. Pra você entender mais como é que é o processo. Pra eu tocar esse piano aqui, com o meu teclado do meu próprio notebook, certo? Eu não tô usando o teclado MIDI, tô usando o teclado do meu notebook. Eu posso tocar isso aqui. Deixa eu botar o fone aqui, rapaziada. Descobri agora que eu tava com o fone sem plugar, irmão. Meu Deus. Aqui eu tô no teclado alfanumérico mesmo do meu notebook. E eu tô apertando nas letras. Como você pode ver, eu posso tocar por aqui, que não é muito objetivo. Ou então eu posso programar as notas no piano roll. Como a gente tava fazendo aqui com a escala. No caso, vai ser um pouquinho diferente. Vou abrir aqui agora o piano roll. Aqui a gente tem todas as notas. Mas não quer dizer que se a gente colocar essas notas ao mesmo tempo, a gente vai ter um som da hora. Todas as notas que estão esbranquiçadas aqui, parecendo uma faixa de pedestre, elas estão dentro da escala. Então vamos dizer que eu tenho que colocar todas dentro dessas faixas brancas. Posso variar aqui. Mas as que estão escuras, se eu colocar elas, elas vão soar desafinadas, beleza? Então vamos começar. Vou escolher a Ré pra começar. E aqui eu vou começar a criar minha melodia. Você vê como é simples aqui de você criar. Eu botei o BPM em 140 BPM. Pra você fazer a sua primeira melodia, eu recomendo que você ative o metrônomo. Porque aí você vai ter noção do tempo. E aí eu vou testando. É mais feeling, claro. Tem uma regra por trás. Que eu não vou poder passar pra vocês agora. Eu tenho sete passos da melodia viciante. Mas não vou poder passar porque é muito pouco tempo. Mas eu vou testando várias notas aqui. E ver qual que funciona. Ó, já fiz um aqui que ficou da hora. Você vai vendo que seu cérebro projeta as próximas notas. Você só precisa achar elas dentro desses quadrados brancos aqui, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um CTRL B pra duplicar. Pra preencher essa outra parte aqui. Ele selecionou. E eu vou mudar algumas notas. Mais uma vez é teste. Você vê que tá tudo no tempo. O metrônomo, pra quem não sabe, ele serve pra apontar o tempo. E ele serve também pra você... Bom, aqui a gente já fez o nosso primeiro MIDI, né? E aqui a gente pode escolher. Dentro do FL15 a gente tem várias outras opções. Várias outras não. Mais duas opções aqui de timbres, né? Que são outros instrumentos. Vou abaixar o volume aqui, certo? E eu vou ver se tem algum parâmetro aqui. Acho que não. Eu vou deixar assim mesmo, cara. Vou tirar o metrônomo, porque eu já vi que tá tudo dentro do tempo. Alguns momentos depois... Eu não gostei desse timbre, certo? Você que é iniciante, você pode também experimentar outros instrumentos aqui, outros plugins do FL. Eu gosto muito de usar o Morphine. Acho ele da hora. Mas ele já é um pouquinho mais complicado de entender. Porém, sempre se desafia, cara. Acho que é interessante. Esse aqui é o Morphine. Pra eu substituir, eu vim aqui em Replace e selecionei o Morphine. Ele já substituindo a mesma melodia que a gente tinha criado no piano. E aqui, eu escolho qual timbre que eu quero, qual instrumento que eu quero tocar a partir desse pluginzinho aqui. Suave. Então eu venho aqui. E vou selecionando. Aqui é Synthetic e é Synthetic em inglês, né? Synthetic. Então eu preciso selecionar. Não gostei de nenhum aqui. Geralmente eu gosto de Stills. Vou deixar ele mais grave. Apertando o Ctrl e descendo. Certo? Certo? E agora a gente vai adicionar o Hi-Hat e as outras percussões. E dá play. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri